Fala rapaziada, aqui é o Thiago, e galera, hoje tem uma missão grande pra fazer Como vocês estão acompanhando aí no canal né galera, a gente construiu o rancho da montanha 2.0 E lá a gente tá equipando pra poder acampar, pra poder passar a tarde, pra poder passar o dia Pra ficar um lugar bem cômodo, com tudo na mão galera E recentemente eu comentei com vocês que eu ia fazer uma churrasqueira e um fogão a lenha Porém, ia fazer tudo de tijolo, tudo com tijolinha à vista Mas eu e o seu Paulo levamos lá agora, conseguimos levar antes de começar a chuva Na hora de descer galera, já tava chovendo, a Toyota desceu que nem uma bala pra baixo Mas levamos cento e poucos tijolos maciços, levamos cimento, areia, tábua, levamos um monte de coisa Pra fazer o fogão a lenha E eu tive a brilhante ideia de fazer a churrasqueira com um latão igual esse aqui galera Desse jeito aqui Vou fazer uma churrasqueira de latão pra deixar lá em cima Por que que eu resolvi fazer de latão? Praticidade Ocupa menos espaço E pode ser transportado Se um dia que você botar uma costela pro lado de fora Podemos botar lá fora no sol Ou pode botar onde quiser galera Se precisar do latão pra levar pra outro lugar Um latãozinho assim é muito mais prático do que uma churrasqueira fixa E também bem mais barato Porque se fosse fazer de material Ia o dobro de tijolo do fogão a lenha Ia o dobro de madeira Ia dar o dobro do trabalho galera Então resolvi ir no ferro velho Comprar aqui os materiais necessários Comprei um latão Até acho que é igual esse aqui Acho que é igualzinho galera Até vou ver aqui ó Simpar Químicos É igualzinho ó Simpar Químicos Escolhi porque esse latão é mais grosso Uma parede mais grossa Latãozinho bem pesado Comprei também ferrinho Já pronto pra fazer os pés Se liga já tem até A pantufinha aqui pra apoiar no chão Comprei mais alguns ferrinhos Pra atravessar a grelha A grelha eu vou usar aquela que tá lá em cima Que já foi feita Na medida de um latão E agora nesse vídeo Eu vou começar a montar Eu lembro que quando eu fiz esse daqui galera Vocês pediram muito pra eu gravar Montando o latão E eu acabei não gravando Porque eu tava com pressa Mas hoje eu vou gravar pra vocês Passo a passo Como é que eu faço um latão desse De churrasqueira Vai dar trabalho Provavelmente eu vou acabar perto De anoitecer Porque já deve ser umas 4 horas da tarde Mas eu vou fazer Quero terminar ainda hoje Então Bora começar a trabalhar galera Porque vai dar trabalho Vamos lá galera Primeiro passo É riscar o latão Onde eu vou cortar Comprei também essa barra aqui Pra fazer o reforço dos pés E eu vou fazer igual aquele ali rapaziada Vai ser bem parecido com aquele ali Mais ou menos aqui vai ser Vai ser cortado ali Agora vamos marcar ele pra cá E eu vou fazer o reforço dos pés E eu vou fazer o reforço dos pés Vou arriscar pro lado de cá Pra conseguir ligar um no outro Aqui é assim galera Vou botar ele bem reto Acho que é mais ou menos isso Fechou Vamos ver se tá bem retinho Tá Agora Tomo ele pra cá E ligo um risco aqui no outro Um tá aqui E o outro Tá aqui Fechou É isso aí rapaziada Começo é isso aí Agora eu corto uma parte Atrás Já soldo as dobradiças E depois abro ele por inteiro Eu vou mostrar passo a passo Galera como é que eu faço Pra se um dia vocês quiserem fazer aí Quem tem aparelho de solda Quem tem equipamento Já saber como é que se faz Agora vamos pegar a maquita Disco de corte Vamos levar ali E bora cortar esse latão Outra coisa muito importante É isso aqui Independente do que tenha Dentro do latão galera Deve colocar água dentro Porque o risco de explodir é grande Mesmo que tenha óleo dentro Ele cria um vapor Na hora que vai cortar ou soldar E tem perigo de explodir Então sempre colocar um pouco de água Chacoalhar ele E despejar Antes de começar a cortar Porque dá muita faísca dentro Então O risco de explodir é grande Vamos lá Chegou a hora de cortar Vambora Fechou galera Primeira parte cortada E agora Eu já soldo as dobradiças aqui Por que que eu faço isso rapaziada Porque depois que ele tá todo cortado Fica muito molenga pra soldar Então agora Eu já coloco as dobradiças aqui E soldo no lugar Depois Eu acabo de abrir ele ao redor Já com as dobradiças no lugar É o jeito mais fácil de se fazer Menos trabalhoso Seu polo Buscou dobradiça pra mim Tá aqui ó Três Três dobradeiras E agora vai assim galera Aqui ó Soldo uma aqui Uma aqui E a outra aqui E a parte de abertura tá pronta Depois é só cortar ele todo ao redor E a tampa já vai tá pronta Então galera Vou soldar aqui Assim que eu tiver soldado a dobradiça Eu mostro pra vocês Se liga rapaziada Como é que tá ficando Já adiantei um pouco aqui Sem gravar Mas soldei todas as dobradiças E já comecei a soldar os pés Eu acho que é melhor soldar com ele Com o latão fechado galera Porque depois ele fica muito molenga Com a tampa aberta Então já vou soldar os pés Vamos deixar pronto E depois a gente abre ele por inteiro Esse latão vai ser tempo recorde galera Tá saindo muito rápido Eu já tenho todas as ideias né Já tenho tudo na cabeça como fazer Então é bem mais prático do que ficar Tentando Decifrar aí como fazer Mas vou virar ele agora Vamos soldar os outros pés E eu só mostro pra vocês Ele quando já estiver abrindo Terminei os pés galera Se liga como é que ficou Tudo reforçado A única coisa é que não teve Esse ferrinho quadrado Pra fazer tudo Então esse lado Eu tive que fazer com O resto que sobrou daqui Mas não tem problema O negócio é ficar firme né galera Agora Bora cortar ele por inteiro E aí vocês vão ver A mágica dele abrindo A mágica dele E um disquinho já foi Vamos pro segundo Acho que dois discos Eu termino galera Depois vai faltar ainda Furar pra botar as barrinhas Pra atravessar a grelha Vai faltar o puxador Pra abrir E vai faltar o chaminé Mas vamos fazer tudo A mágica dele Comprar a grelha Vou ver E vai faltar o chaminé E vai faltar o chaminé Ai você que dá Ai você que dá É tudo mais E vai faltar o chaminé Ai você que dá Foi por mim Vamos lá. Olha, já está abrindo galera, só falta um lado. Só falta esse, e aí o latão está pronto. Na verdade não, vai faltar acabamento. Mas a parte principal vai estar pronta. Vamos lá. A parte principal vai estar pronta. Fechou galera. Agora é levantar ele e abrir para ver como é que ficou dentro. Está quase rapaziada, olha. E... Está pronto o latão. Olha que da hora. Agora tem que fazer o puxador aqui, furar e fazer o ferrinho. Tem que fazer a chaminé e tem que fazer os batentes aqui galera. Um batentezinho aqui, para quando a tampa subir ela não passar direto. Então bora continuar. Até que enfim terminei galera. Deu trabalho. Estou trabalhando aí há umas duas horas mais ou menos, sem parar. Mas eu acabei. Se liga que da hora que ficou. Olha isso. Fiz o puxadorzinho de madeira, para não queimar a mão. Fiz a chaminé também. Já fiz o suporte da grelha, né galera. A grelha vai apoiada aqui em cima desses dois ferrinhos. E ficou da hora. Ficou bem boa a churrasqueira galera. Essa vai ser muito útil lá em cima no rancho da montanha. Fiz os batentes aqui. Para ela abrir. Se liga rapaziada. O batentezinho. E ficou top. Agora. Só tem que forrar ela com refratário. Igual eu fiz aqui na minha. Essa daqui é toda forrada galera. Por isso que está durando tanto tempo. Ela é cheia de tijolinho. Acho que ali atrás dá de ver. Então foi colocado o revestimento de refratário. Para não apodrecer. O metal. E com certeza eu vou fazer nessa também. Que daí vai durar. Sei lá. Cinco. Dez anos. Porque lá em cima não vai ser tão usado igual a minha né galera. A minha é usada toda semana. Essa daqui não. Essa só quando a gente fazer algum evento lá em cima. Ou alguma festa. Mas ficou boa rapaziada. Estou bem satisfeito com a minha churrasqueira. Ficou da hora. Espero que vocês também tenham gostado. E ficou aí o tutorial para vocês. Quem quiser fazer uma já sabe como fazer né galera. Vai bem pouco material. É um latão e alguns pedaços de ferro. Eu gastei aqui 45 reais no latão. Gastei 45 no latão. Mais uns 30 ou 40 reais nesse pedacinho de ferro. Aí claro. Vai disco de corte. Vai eletrodo. A parte da chaminé eu já tinha aqui. Esse cano aqui eu já tinha. Eu acho que é do para-choque do palho. Se eu não me engano. Isso daqui também tinha. Esse ferrinho. Esse aqui é um cabo de vassoura que eu cortei. Eu acredito que gaste em média uns 100 reais de material. Para montar uma churrasqueira dessa. 100 a 120 reais. No máximo. Então vale a pena. Vale muito a pena. Porque um latãozinho pequeno galera. Deve estar uns 200 reais. Um latãozinho que é só metade desse. E dura bastante. Se fazer ele forrado com refratário. Dura uma vida. Então galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça rapaziada. De deixar o like. Quem não é inscrito. Se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. É nada. Valeu. Tchau.